Mais de 1.600 famílias do semiárido de Minas Gerais e de alguns estados do Nordeste receberam cisternas neste início de 2013. E já começou o trabalho de identificação de futuros beneficiários em outros 31 municípios. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que traz pra gente os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A instalação das cisternas para consumo no semiárido brasileiro faz parte do programa Água para Todos do Governo Federal. Eu converso agora com José Augusto Nunes, ele é diretor de revitalização de bacias hidrográficas da Codevasp. Diretor, quantas cisternas de janeiro até agora já foram instaladas e quantas famílias vão ser beneficiadas? Boa noite. Boa noite. Nós já instalamos de janeiro até agora aproximadamente 1.800 cisternas, atendendo 2.000 famílias. E o nosso objetivo é cumprir uma meta iniciada em 2012 para atender 60.000 famílias, sendo que com essas 2.000 cisternas nós chegamos, dentro de 2012 e 2013, a 50.000 famílias atendidas com a instalação de 50.000 cisternas. Qual que é o perfil das pessoas beneficiadas e qual que é a mudança na qualidade de vida dessas famílias? As pessoas beneficiadas são aquelas que estão no Cade Único, que é o nosso parâmetro. E aí a gente vai fazer uma validação com os técnicos da Codevasp e com as pessoas da sociedade civil organizada, também com participação dos poderes municipais e também das igrejas católicas e evangélicas. São pessoas que estão na linha de pobreza e pessoas que ainda não têm fonte hídrica. Então essas pessoas estão exatamente naquele patamar em que necessitam da água para o consumo humano. A satisfação de quem recebe uma cisterna é muito grande. Eu conheço famílias que visitei em que estavam abandonando aquelas comunidades no semiárido. E com a chegada das cisternas, se animaram e recomeçaram a vida. Porque a água é vida e a qualidade da água atende as portarias da ANA, do CONAMA. E a gente tem certeza que a água tem estanquidade porque a cisterna é fechada, o que garante saúde às populações que recebem um benefício. Qual que é a meta para esse ano? Esse ano nós estamos licitando na Codevasp, 101 mil cisternas para atender 101 mil famílias. Sendo que a meta de todo o MI são 750 mil famílias. A Codevasp vai instalar 160 mil cisternas. Obrigada, diretor José Augusto, pelas informações. E quem tiver alguma dúvida ou mesmo alguma denúncia, pode ligar para o telefone 0800 610021 da ouvidoria do Ministério da Integração Nacional.